Nossa comunidade é baseada em conhecimento no setor agrícola. No entanto, entregamos muitas dicas para pessoas que desejam construir uma pequena horta em sua casa. A agricultura orgânica é uma prática agrícola que busca promover a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Com esta prática é possível aumentar a produtividade e reduzir o impacto ambiental da agricultura, promovendo a sustentabilidade. Obrigado. Obrigado.